Ache! 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 Então, o que é que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Sim, não. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? e em que eles estavam mudando. Nós temos um trabalho em pessoas que não paredem assim. Nós vamos aqui mais. Nós temos que fazer esse trabalho. Nós estamos fazendo isso. Nós temos que nos ajudar a se mostrar uma profissão. Agora, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Eu acho que é isso. Eu, quando eu estou aqui para mim, sei que você está me dupleta de desumigar. Temos que que é. Você está me dupleta. Você está me dupleta. Você está me dupleta. Eu não estou dizendo que eu não vou falar você nunca. Eu não estou dizendo que eu não estou a fazer. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não, não, não. 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 Obrigado por assistir e se inscreva no canal.